boa tarde estou aqui com as máquinas ligada e vou fazer um vídeo da brastemp 14 que eu uso no nível médio com roupas coloridas usando aquele sabão que eu adoro então brancas turbo nível médio a checagem do motor 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A colega aqui está lavando... A colega preta está lavando roupa preta... Com bastante lisoforme... Vamos lá. 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 Ligado eu tenho mais a cereja, lavando lençóis. Ligado eu tenho mais a Samsung lavando brancas, ó. Acabou de começar o Echo Bubble. Ela já fez a pré-lavagem. Tem mais um montinho de delicada para a Vantage. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver que sujeira resiste a isso. E tem mais a Vantage de molho com toalhas. Sweet, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.